A campanha Mexa de Esperança, desenvolvida pela Secretaria Especial da Mulher e a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, segue arrecadando doações de cabelo. A campanha tem foco de ajudar na autoestima de pacientes com câncer. A campanha arrecadou cabelos para a confecção de perucas, para promover a autoestima às pessoas que passam pelo processo de quimioterapia. Abrimos uma campanha, Mexa de Esperança, onde a Secretaria Especial da Mulher recebe essas doações de cabelos. Fizemos parceria com o salão para que as mulheres também pudessem cortar seus cabelos sem custos, um salão aqui próximo, e fizesse as doações. Para que esses cabelos fossem feitos perucas, nós fizemos um estudo e o que nós vimos foi que essas perucas não eram entregues já prontas, eram entregues os cabelos e esses cabelos iam para fora e nem sempre eles voltavam. Então, a nossa preocupação foi que nós fizéssemos uma campanha para que entregássemos o produto final, para que as mulheres pudessem ir na liga e escolher a sua peruca, que ficasse mais bonita, para que essa mulher ficasse mais confiante para enfrentar a doença. Há um ano, Florinete enfrenta uma batalha contra o câncer, uma luta que não era apenas física, mas também emocional. A queda dos cabelos, causada pelo tratamento, era mais do que uma mudança na aparência, mas também na perda da autoestima. Quando eu soube que, quando eu fui diagnosticada com câncer, que eu fui lá na médica, aí ela falou, né? Ela disse, você está com câncer, senhora? Aí eu digo, nossa, não estou nem acreditando, ela está... Aí eu digo, tá bom. Aí eu perguntei, como é que eu vou fazer? Ela disse, vai fazer quimioterapia, aí vai cair os cabelos. Eu digo, ai meu Deus, eu fiquei triste com aquilo. Fiquei muito triste, saí dali da médica pensando o que é que eu ia fazer. Eu digo, meu Deus, mas tá bom, se for para o meu bem, para me curar, vou ter que tomar a medicação. O impacto da iniciativa vai além do visual. O objetivo também é fortalecer a rede de suporte emocional a essas mulheres. Foi através de uma amiga que ela conheceu a campanha Mechas de Esperança. A ideia simples, mas poderosa, que trouxe luz à vida de Florinete. Depois que eu conheci a pastora ali, aí ela me levou lá na Liga do Câncer, né? Aí lá me doaram essa peruca. Depois que eu fui lá, que foi doada a peruca para mim, eu fiquei mais feliz, eu fiquei com outra astral. Acabou aquilo ali da minha mente, eu digo, nossa, tá tudo bem agora de novo. Ao todo, foram entregues 52 perucas a mulheres que estão passando por tratamento oncológico. Através de algumas conversas com algumas mulheres que estavam passando por esse processo de tratamento, nós vimos como é importante o cabelo para essa mulher, como é importante, como ela se sente mais confiante, como ela se sente mais fortalecida, quando ela se olha e se sente mais bonita. Então, assim, foi um trabalho realmente feito com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito respeito a essa mulher. E nós conseguimos entregar 52 perucas à Liga do Câncer. E as mulheres que estavam em tratamento, elas se dirigem a... ainda existe peruca, né? Dessa campanha do ano passado. Elas podem procurar a Liga e aí escolher a peruca, onde elas se sintam mais bonitas, se sintam realmente mais confiantes para seguir nesse tratamento. Esse ano, o objetivo é aumentar a confecção de perucas. Por isso, a arrecadação já começou. Continuamos ao longo do ano recebendo essas doações, ainda continuamos recebendo aqui na Secretaria Especial da Mulher esses cabelos. Já temos várias doações e nós já estamos começando a preparar essas perucas para que a gente possa entregar um número ainda muito maior esse ano. Então, ainda não abrimos a nossa campanha, mas continuamos recebendo aqui na Secretaria essas doações. A Secretaria Especial da Mulher fica localizada na Avenida Santos Dumont, número 1470, bairro Aparecida. Todas as perucas confeccionadas serão destinadas à Liga Roraimense de Combate ao Câncer e poderão ser solicitadas pelas pacientes de acordo com as suas necessidades.